Nesse fatídico domingo aqui, jogando um... Beleza? Salve primo, você melhorou muito no CS. Se começar a treinar, seria o Viro Falem Brasileiro. Cara, eu vou falar a real pra vocês. É sério, a minha Alpi, ela tá insana. É sério mesmo. Não sei o que aconteceu, mas a minha Alpi tá insana. Dez meses disso, uau, uau, uau. Eu acho, galera, que eu sempre tive mira. Minha mira não é ruim. O que eu não tenho é controle de spray. E eu não consigo controlar. A Alpi, eu ponho a mira já matando. Sério mesmo. Não, sério mesmo. Pra mim.